olá gamers olá guardiões do plan pro só pra mostrar a minha situação de mais de três semanas não consigo já com o meu controle principal esse aqui olha só vou mostrar pra vocês funciona o share funciona mas o botão x não funciona os controles básicos não funcionam olha não funciona funciona mas os botões básicos voltar não funciona se eu segurar apertar bolinha não vai não tá funcionando os botões básicos aqui o restante funciona não funciona tem que apertar o power de novo o ps quer dizer funciona aqui provavelmente funciona ele testar em outro aplicativo então sim então assim gente eu não tô conseguindo jogar bem né porque eu tenho esse controle que eu cheguei primeiro controle só que o analógico esquerdo tá péssimo muito ruim é trava demais e o r2 não tá pegando que eu cheguei a abrir o controle é eu perdi um uns ferrinhos na que seguram os botões de trás eu cheguei a abrir porque a bateria tinha dado o pau mas ela voltou a funcionar a bateria sozinha porém é muito ruim jogar com esse controle então vou ter que levar ele aqui pra arrumar ainda é pra conseguir voltar a jogar então essa semana eu vou poder levar é poder pagar o conserto e volto a jogar com vocês todos beleza galera que são pro guardiões de destino valeu